Uma das principais tendências da tecnologia que observamos é o foco das empresas de lançar produtos dois em um. Notebooks que viram tablets, smartphones que podem ser encaixados em um tablet, monitores que podem ser utilizados como televisão e assim por diante. Meio que seguindo essa tendência, a Microsoft entrou no mercado de wearables e lançou a Band, um produto que pretende ser ao mesmo tempo um smartwatch e uma smartband. Será que ela cumpre bem esse papel? Vamos ver agora. Um ponto bacana da Microsoft Band é que ela é um dos poucos wearables até o momento que não faz discriminação de plataforma. Ela pode se conectar ao Windows Phone, naturalmente, mas também ao Android e ao iOS, o que é excelente, já que boa parte dos dispositivos lançados até então está preso a apenas uma plataforma. Porém, é importante destacar que o app ainda não está disponível para o Brasil, algo já esperado, já que ele ainda não foi lançado por aqui. Utilizamos uma conta americana da App Store para isso e, por enquanto, só há um app para iPhones, no caso do iOS. Depois de baixar, basta parear e inserir os dados de peso e altura. Como dissemos, a Microsoft Band é mais ou menos um híbrido entre smartwatch e uma smartband, ainda que, tecnicamente, seja uma smartband. Seu formato lembra muito uma smartband um pouco mais gordinha, com saliências internas que fazem com que ela seja um pouco desconfortável. Uma das grandes vantagens em usar uma smartband é que, na maioria dos casos, mal percebemos que estamos utilizando uma. Mas não é o caso aqui. Achamos que ela é rígida demais e, muitas vezes, nos pegamos coçando o pulso ou mesmo retirando-a para algumas tarefas, como digitar em um notebook, por exemplo. Aliás, curiosamente, ela não é à prova d'água, o que é um pouco triste. A Microsoft garante, no máximo, uma lavada de mãos ou pegar chuva, mas nada de sair por aí testando situações mais molhadas, um ponto negativo fortíssimo contra ela. De qualquer forma, ela tem um design geral bastante atraente, ainda que às custas do conforto, algo semelhante ao que acontece com o Gear Live que testamos aqui. O encaixe é firme e permite um pequeno nível de ajustes e, por isso, está disponível em três tamanhos, pequeno, médio e grande. Ok, mas a Microsoft Band faz a sua função direito? Sim. Configurá-la e utilizá-la é bastante simples, tendo muito da usabilidade herdada do Windows Phone, com menus intuitivos e configurações rápidas. Ela é uma das primeiras Smartbands que testamos que realmente registra corretamente todo tipo de informação, das horas que dormimos até os batimentos cardíacos. Aliás, há até um excesso de informação, como quantos passos demos, quantas horas de exercícios fazemos e assim por diante. Isso é ótimo para atletas, mas acreditamos que seja informação demais para o usuário comum, o que, por incrível que pareça, é uma qualidade. Fitness tem sido nos focos de grande parte das empresas que mergulharam de cabeça em dispositivos móveis, e a MS Band é a que fornece um dos relatórios mais precisos que vimos até o momento. É interessante que a Microsoft tenha acertado de primeiro aqui, pelo menos nesse quesito. Ah, ela também mostra a hora, assim como as notificações do smartphone, funções dignas de um smartwatch. No Android e iOS é possível apenas visualizá-la e dispensá-la, enquanto o Windows Phone ainda permite alguma interação, mas já é mais do que o suficiente para decidir tirar o smartphone do bolso ou não. Apesar de tender mais para uma smartband do que para o smartwatch, bateria é ponto que ficou mais para o primeiro caso. Conseguimos uma autonomia de aproximadamente dois dias com todas as funções ativadas, valor que aumenta um pouco se desligarmos a função GPS. Esse é outro ponto que não gostamos, já que smartbands costumam durar pelo menos cinco dias, como no caso da smartband da Sony, e em muitos casos chegando a uma semana. Outro ponto herdado dos smartwatches é a necessidade de um adaptador próprio para carregá-la, enquanto qualquer smartband utiliza qualquer cabo USB. Há um cabo específico para carregá-la, se ligando à parte de baixo da pulseira de forma magnética e carregando-a em poucas horas, o que significa que, caso você perca esse cabo, estará em sérios problemas. A Microsoft Band está disponível apenas no mercado norte-americano até o momento por 199 dólares, valor um pouco alto, considerando que é o mesmo preço do Gear Live e duas vezes mais caro do que um Peeble. Comprá-la para trazer ao Brasil ainda não é uma boa ideia, em primeiro lugar pelo fato dela ainda não contar com o suporte brasileiro, já que nem o app ainda foi liberado por aqui. Em segundo lugar, pelas características físicas dela. Os registros são precisos e o app ainda é simples, mas funcional. Mas acreditamos que a Microsoft errou no conforto, um item essencial de qualquer smartband que queira o seu lugar ao sol, assim como na autonomia de bateria. E outra, no ser à prova d'água, é um erro fatal, já que é um item até não tão essencial em um smartphone, mas certamente obrigatório em uma smartband. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo pra você. Tchau! 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 Tchau!